Boa noite, pessoal! 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 Ah, bila hora pegue a cantar nas ocula Puxo, gigi-giginho, ó Tá dando uma coisa . 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 Vamos lá. Olha aqui, olha aqui o chão, né? Que falou pra que ele vá? O que ele quer? Olha aqui, olha aqui, olha aqui o que ele vai fazer aqui e aí 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 bora e aí e aí e aí a e 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 Não, 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 não.